Bem, eu estou aqui no Centro de Patrimônio da Penha Encontramos aqui uma lojinha bem interessante Com umas roupinhas de algodão Tipo indiano, mexicano Coisas muito bonitas Né? A loja da Priscila e do André Muito bacaninha a loja, de um bom gosto Coisas muito bonitas Tanto masculinas como femininas Eu comprei uma, tipo uma batinha pra mim Olha a Priscila e o André aí Célia também Olha, as coisas são lindas Muito bonitas Tanto femininas, né? Que é a maioria, não sei porque Essa vantagem pras mulheres, né? Mas tem coisa pra homem também É só dar uma garimpada boa Loja muito bem decorada De muito bom gosto Priscila e o André estão de parabéns Vamos divulgar aí A gente bota no YouTube E depois eu vou editar esse áudio melhor Olha só pra eu lembrar A gente bate uma musiquinha de fundo Pedacinho de Aruanda Muito bonitas coisas Tem até algumas coisinhas ali É infantil? Isso, infantil Infantil Ó, indiana Colorido muito bonito Umas bolsas bacanas É isso aí Tchau Tchau